Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo a Recife, em Pernambuco. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar à Via Mangue, ela vai inaugurar a pista leste da Via Mangue, que é a primeira via expressa de Recife e tem duas pistas, a leste e a oeste. A oeste já foi inaugurada e hoje a presidenta Dilma Rousseff inaugura a pista leste, completando a Via Mangue. A Via Mangue margeia o Manguesal do Pina, que é uma área de preservação ambiental. Nós temos aí imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff na Via Mangue, que vai fazer daqui a pouquinho, vai abrir o laço, inaugurar, abrir a pista leste da Via Mangue. A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Recife e o governo federal. É considerada a maior intervenção viária das últimas décadas na capital pernambucana. O investimento total para a construção foi de 433 milhões de reais. Portanto, aí as imagens da inauguração, a abertura oficial ao vivo com a presidenta Dilma Rousseff lá em Recife. Daqui a pouquinho, ela participa da cerimônia, onde serão detalhados os investimentos e também os detalhes dessa Via Expressa lá em Recife, que conta inclusive com ciclovia, já conta com toda a iluminação e margeia a Via Mangue. Ela foi construída pelo município para melhorar a mobilidade urbana e criar um corredor exclusivo de tráfego de veículos para a zona sul da cidade. Com a obra e complementando a obra, a Via Leste, haverá uma melhoria da mobilidade e acessibilidade de todo o território sul de Recife. Melhoria também para os usuários de ônibus com faixas exclusivas e expansão da malha cicloviária de Recife. Apenas detalhando que para a construção do sistema viário, 992 famílias que moravam em áreas de mangue foram reassentadas em conjuntos habitacionais da região. O custo total da Via Expressa, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-Copa, foi de R$ 433 milhões. A pista que já foi inaugurada no ano passado, ela tem 5,63 quilômetros de extensão, sai do centro de Recife com torno manguezal, beirando o bairro do Pina e chega no bairro Boa Viagem. A pista leste tem cerca de 4 quilômetros de extensão e faz o sentido contrário ao corredor leste. A obra engloba ainda a construção de quatro elevados sobre a rua Antônio Falcão, em Boa Viagem, a ponte da Lagoa em Cantamoça, via elevada sobre o mangue de aproximadamente 2 quilômetros, uma alça de ligação e alargamentos da ponte Paulo Guerra e do viaduto Capitão Temudo. Isso tudo lá em Recife, capital de Pernambuco. Portanto, nós vimos aí as imagens da presidenta Dilma Rousseff abrindo a pista leste da Via Mangue. Daqui a pouquinho a gente acompanha a cerimônia. E a repórter Thaísa Dias visitou ontem a pista leste da Via Mangue, que será inaugurada logo mais. Para a população, a maior conquista será a oferta de mais mobilidade urbana. A pista oeste já funciona desde o ano passado e opera no sentido centro Boa Viagem. Por aqui passam por dia mais ou menos 33 mil carros. Agora, com a inauguração da pista leste, a expectativa é que 55 mil carros trafeguem pela Via Mangue todos os dias. Essa é uma das maiores obras viárias das últimas décadas. Nós temos uma limitação no nosso espaço viário, sobretudo aqui nesse território sul, que é os bairros de Boa Viagem e o bairro do Pina. A ampliação dessa obra viária, a ampliação desse espaço viário, possibilita com que a gente possa melhorar a mobilidade da população residente aqui no local, como também as pessoas que trabalham aqui. Esse é um bairro específico que tem um polo gerador de viagens muito grande. E também essa área, ela serve como tráfico de passagem para veículos que vêm de outros municípios, sobretudo do território sul da região metropolitana do Recife. Então, a Via Mangue, tal qual aconteceu com a pista oeste, também esperamos que a pista leste absorva um pouco desse tráfico de passagem, oriundos de outros municípios, e assim a gente possa, com isso, melhorar a fluidez da circulação nas principais vias do bairro de Boa Viagem. O outro grande benefício que possibilitou com a pista leste da Via Mangue é a nossa expansão da nossa malha de vias exclusivas para transporte coletivo. Quando implantamos a pista oeste, no ano passado, nós implantamos uma pista exclusiva para o transporte coletivo na Avenida Domingos Ferreira, foram cerca de seis quilômetros. Da mesma forma, nós estamos fazendo aqui, também no território sul, no sentido inverso. Com isso, nós chegamos a um benefício de quase 144 mil pessoas, que são usuários de transporte coletivo, que serão beneficiadas também com a implantação, com a abertura dessa pista leste daqui na Via Mangue. O primeiro trecho da Via Mangue foi liberado em 2014. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração. A Via Mangue é uma das principais obras viárias da capital pernambucana e foi iniciada em abril de 2011. Com quatro quilômetros e meio de extensão, ela foi construída a partir de uma parceria entre o governo federal e a prefeitura de Recife. O trecho com quatro viadutos da Via Mangue tem a função de ser uma via expressa, sem semáforos, com duas pistas para cada lado, onde a velocidade média pode chegar em alguns trechos a 60 quilômetros por hora. Com isso, pode ser reduzido o tempo de deslocamento entre a zona sul e norte da cidade de Recife. Em momentos de pico nos trabalhos deste projeto, a obra chegou a empregar aproximadamente 2.200 trabalhadores. A Via Mangue teve o gasto de 430 milhões de reais. Deste total, 331 milhões de reais foram financiados com recursos da Caixa Econômica Federal. Outros 19 milhões foram investidos diretamente pela União. O corredor Via Mangue é um corredor que melhora o cotidiano da vida aqui na cidade do Recife, que moderniza todo o transporte urbano de massa. É uma solução, eu sei, para o trânsito da zona sul, vai desengarrafar e vai também melhorar outras vias que eram congestionadas. Vamos acompanhar agora como ficam as mudanças no trânsito da capital pernambucana. A reportagem foi cedida para a NBR pela TV Jornal de Pernambuco. A Via Mangue tem 4 quilômetros e 500 metros, que devem ser percorridos em 7 minutos e meio. Na primeira fase, apenas a pista oeste, a do lado do Mangue, vai ser liberada no sentido centro-subúrbio. O único acesso fica na ponte Estaiada. E depois de entrar na via, os motoristas vão poder sair nas alças que dão acesso à Avenida Fernando Simões Barbosa, na altura da rua Félix de Brito e Melo, à Avenida General MacArthur, que é a continuação da Antônio Falcão, ou na Avenida Dom João VI, onde tem o Canal do Jordão e que dá acesso ao aeroporto. A velocidade permitida é de, no máximo, 60 quilômetros por hora. E a expectativa é de que a nova alternativa alivie o trânsito da Avenida Domingos Ferreira em 50%. A via é mista, ou seja, pode ser compartilhada também com os ônibus. Eu espero que melhore, que desafogue mais o fluxo aqui na avenida, que está sufocante. Por ser uma via sem semáforos de fluxo contínuo, a velocidade estabelecida para a via será 60 quilômetros por hora. Teremos fiscalização eletrônica, como também nossos agentes de trânsito vão estar ao longo dela monitorando toda a via. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos na sequência com a cerimônia, com a transmissão ao vivo da cerimônia de abertura da pista leste da Via Mangue. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho